Oito horas, vinte e três minutos e o Bahia Noir fala agora de trânsito. Com a retirada de radares e fotossensores de Salvador, muita gente está se sentindo prejudicada e desprotegida contra os motoristas. Aqueles imprudentes que gostam, né, de passar no sinal vermelho, que gostam de correr. Veja na reportagem. No dique do Tororó, o sensor está desligado. Ao todo, a cidade contava com 60 fotossensores e 37 radares. Todos estão desativados. O pedestre já percebeu a diferença. Há muita invasão de sinal, eles não respeitam o pedestre, a faixa. É muito complicado. Os equipamentos começaram a ser retirados no dia 12 de junho. Aqui, na Avenida Manuel Dias da Silva, uma das mais movimentadas do bairro da Pituba, os radares já foram recolhidos. Só restaram as placas que indicam a fiscalização eletrônica. Na Avenida Paralela, as lombadas eletrônicas continuam funcionando, o que tem feito com que os motoristas respeitem o limite de velocidade da via. Mas a população teme que sem os radares e fotossensores, os acidentes aumentem. Os radares estão aí justamente para disciplinar o trânsito e no momento que se desliga esses equipamentos, os motoristas imprudentes acabam sendo impunes da situação. Já abusa com o radar, imagina sem radar, não é? E acaba complicando mais o trânsito? Claro, sem dúvida. O pessoal abusa da velocidade, não é? Eu acho um péssimo negócio. Pois é, mas vale lembrar que os radares foram desligados, porque venceu o contrato com a empresa que prestava esse serviço para a Prefeitura de Salvador. Segundo a Transalvador, os radares voltarão a funcionar no máximo em 10 dias. A Transalvador avisa também que as lombadas eletrônicas da Avenida Paralela estão multando quem ultrapassa o limite de velocidade, viu? E disse ainda que já está finalizando o processo de licitação dessa nova empresa e que os radares e fotossensores, como eu disse, podem voltar a funcionar. E não ainda é dia, não. Ainda é esta semana, tá? Vindo aqui. E a polícia continua ouvindo testemunhas do assassinato do juiz substituto da comarca de Camamu, Carlos Alessandro Pitágoras Ribeiro. Ele foi morto na noite do último sábado com dois tiros pelo soldado da Polícia Militar, Daniel dos Santos Soares. Duas pessoas prestaram depoimento ontem, mas a polícia continua fazendo mistério sobre o crime. Durante a tarde, mais duas testemunhas foram ouvidas no Departamento de Polícia Metropolitana. Os depoimentos foram a portas fechadas. O promotor José Vicente dos Santos, designado pelo Ministério Público para acompanhar o caso, não quis falar com os jornalistas. Ao todo, a polícia já ouviu 11 testemunhas desde o início das investigações da morte do juiz, Carlos Alessandro Pitágoras Ribeiro. O magistrado foi morto com dois tiros no último sábado durante uma briga no trânsito na região do Iguatemi. O soldado Daniel dos Santos Soares é o autor dos disparos. Ele alega legítima defesa porque o juiz teria descido do carro com uma arma na mão. O crime está sendo investigado pelo delegado Omar Leal. Eu não quero ser leviando, entendeu? Então, no momento após, não é de conversa. Me dê licença com o diretor, tá chamando. Dentro de 30 dias, o delegado Omar Leal deve concluir o inquérito e enviar à justiça. Agora, veja essa história, né? Quem tem que proteger vira algoz, como diz a frase conhecida. Um tenente da polícia militar foi preso em flagrante por tentativa de roubo, sequestro e extorsão. Ele roubou o carro de um homem e depois exigiu dinheiro para devolver o veículo. A repórter Aline Castelo Branco tem todas as informações. Aline. O depoimento foi a portas fechadas. Jornalistas não tiveram acesso às dependências da delegacia. O tenente Adriano Marcial Moreira foi preso em flagrante no estacionamento de um shopping no bairro do Cabula, num momento em que iria receber 3 mil reais da vítima que estava extorquindo há cinco dias. O tenente roubou o carro da vítima, um jovem de 23 anos, também os cartões de crédito, e disse que só devolveria tudo se ele entregasse dinheiro. O tenente agiu com mais três pessoas. Os cúmplices não foram identificados. Adriano Marcial trabalha na 33ª Companhia de Polícia em Valença. No final da noite, foi transferido para o batalhão de choque em Lauro de Freitas, onde vai ficar detido. A situação ainda está sendo desenvolvida, o processo, a Polícia Militar também vai desenvolver o processo administrativo disciplinar. Sendo autor em flagrante, deverá ser encaminhado e custodiado no presídio militar lá no batalhão de choque. Escuta essa história. A cantora Cláudia Leite foi vítima de um site de prostituição que tem sede na Inglaterra. O site Girls From Paradise, que atua em Londres e no Reino Unido, oferece serviços sexuais das meninas que se exibem por lá. E esse site colocou fotos de Cláudia Leite como sendo uma das garotas, digamos, disponíveis. No site, as fotos que você vê aí, as fotos da cantora, aparecem no perfil de Emanuela, uma jovem de 24 anos que fala português, inglês e é bissexual. Esse site, inclusive, ano passado, colocou também, indevidamente, fotos da cantora Sandy. Com certeza, eu não tenho informações ainda, mas eu estou só supondo, Cláudia Leite vai ter que ter um advogado, que vai atuar lá na Inglaterra, para poder tirar as imagens dela. Agora, veja só que perrengue. Você trabalha, eles provavelmente não sabem que ela é uma cantora extremamente famosa em todo o Brasil. E aí, esse site vai ter que pagar caro por isso, hein? Mas não tenha dúvida. E você já mandou seu recado no blog do Bahia no Ar? Você pode opinar sobre todos os assuntos que a gente mostra aqui. Através do nosso blog, acesse o site tapuanonline.com. Vá lá e deixe o seu recado. O Bahia no Ar termina agora. E agora tem também o noticiário nacional do Fala Brasil. Outras notícias no Bahia. Outras notícias você vê ao meio-dia no Balanço Geral com Raimundo Varela. Raimundo Varela. Raimundo Varela, meio-dia para você. Balanço Geral à noite, a partir das 7h30. Eu digo sempre, se você quiser saber o que realmente acontece no Estado, assista ao Bahia Record. Eu te encontro amanhã, 7h30 da manhã, depois do Record Nordeste com Kátia Gradella. Tenha um excelente dia. Boa quarta-feira.